Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, inaugurando a semana, chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BGE, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Comigo aqui e você aí, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, mais uma segunda-feira, um dia abençoado também, né? 13 de fevereiro de 2023, e o BGE já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, senão, vejamos, é uma lagoa, é uma lagoa. É, a lagoa localizada na região da Lagoa Santa. É, aí onde a turma faz aquele exercício, né? É, aquele cooper, aquele colocando a forma em dia, né? É isso aí, obrigado Lagoa Santa, Santo Agostinho. Tem um pedaço do Granduques aparecendo também aí. A nossa audiência é por todo lado! Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, prospectando aí o bairro Vila Bretas. E olha o sol, será que está quente? Rachando, menino! 37 graus de temperatura. Ah, você, senhora, senhor, que está passando para o governador Valadares, ladies and gentlemen, é, não, sério, quem está passando aqui que não conhece esse calor, você nos desculpe, é que a gente tem o coração muito quente, então a gente gosta de passar calor para as pessoas. Aí, seja bem-vindo à Terra do Sol. 37 graus, umidade relativa do ar varia entre 48 e 99%. Vem comigo que tem informação no ar, no BG de segunda. É, e o balanho está cheio, olha só. E o balanho está cheio, olha só.